Olá você, tudo bom? Eu me chamo Vitor Mantovani, ou Paladino Jiraya, e esse é um recorte da nossa live stream, que acontece de terça a domingo, sempre a partir das 19 horas. Segue a gente lá, twitch.tv barra pvpeleb. Alô, Elisão! Tudo bom, mestre? Como é que tuas coisas aí? Fala, Jiraya, tudo bom? Aê, tudo jóia, cara. Boa noite. Boa noite, chat. Tudo, tô lidado e boa noite, senhor. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Boa, boas lindas. Vamos que vamos. Scary Play da massa, né? Pois é, vou ter que lembrar como é que a gente jogou essa comp essa temporada, mas eu não tenho muita memória, não. Eu lembro que ela é uma comp bem delicada, né? É. É uma comp um pouco delicada mesmo. Aí já veio ali uma comp delicada do lado de lá também, né? É. Aí, beleza. Bacana. Vira aqui em mim. Fica essa aqui. Beleza. Tá, vou pra trap, tá? Pode em mim aí. Pede, pede. Nossa senhora, velho. Não deu. É isso. Dá nada, dá nada aí, cês. Vamos pra próxima. Nessa partida nunca existiu. Eu acredito que eles conseguem pegar a clave com essa comp aqui. Também acredito. Problema é que tem comp que cês conseguem pegar mais fácil, né? Tem, mas... Ué. Não sei o desafio. Ó, eu tô no water já, viu? Tá. Já vou daçar nesse bomb, logo de open. Mentira que eu tô sem bomb. Ok. Eu vou me afastar aqui um pouco, tá? Eu tento... Tá. Eu esqueci de mudar. Tá, não consigo. Foi meu fade aqui. É só ele dar ele, ele tá apanhando, tá? O defensivo dele. Zoom em rio, zoom em rio. Acho que ele vive aqui, cara. Quero gastar muita coisa. Papo no DK. Tá, eu parei o warrior aqui nessa aí. Tá, road warrior. Ainda não usei nem o botão no jogo, mano. Ok, perfeito. Eles deram o MD. Ok, legal. Eu vou dar o MC no Priest. Tô com medo de bugar. Eu vou segurar o MC dele aqui. Segurei. Fala lá, ele veio... Nossa, ele gripou, o DK gripou ele. Bom. Ok, nossa, o warrior. Putz. Ok. Tô no fear, tá? Cuidado, Lidary. Vou tirar o fear. Talvez algo forte aí, cara. Vou dar um grip no Lidary. Espalha nisso, você fica bem. Lindo grip, lindo grip. Ó, eu tenho o Stun Silence Healer, tá? Tá, tá, tá. Eu vou dar Stun, você dá o Trap. Agora, Stun. Eu não tenho road ainda, tá? Não tenho road ainda pro Prol. Eu tenho dano. Tá, ele deu... Ele trincou, eu dei Sines. Bateu no warrior. Também, também. Eu tenho road de próxima goal, tá? Vem cá. Tá. Se entrar algo no heal, eu dou road no cara lá depois. Parece o patch. Eu consigo um fear lá, viu, velho? Tá desorientado. Tem fear pra mim, Gira, né? É, tem agora. Tá na mão. Também MC, tá? Tá. Eu consigo o Trap, eu acho. Eu consigo road de warrior. O Trap? O Trap? Pode o warrior. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Bora. Dei fear healer. Fear full. Boa, perfeito, perfeito. Vou stun, meu burst no ar, viu? Vou dar stun. Meu burst também, cara. Muito dano, muito dano, muito dano. Ah, é pra você, velho. Vou usar. Cruzei dele, Strike, dois cá gritado. É isso, abraço. Beleza? É o chamizão que a gente vai querer ainda, né? É. Tem que tirar o ground nessa opener aí, de alguma maneira. Eu morro na open agora. Vamos lá, eu já posso ir aproximando aqui, vambora. Eu já consigo o Trap aqui, velho. O Trap. Vou começar com um dano já nesse cara aí, velho. Pra acabar o reflect aqui do menino, o ground no chão. Fala, é. Foi o ground. Tô batendo no warrior aqui, velho. Tô batendo no warrior. Tá, é agora, tá? Sence. Bombe. Abri bop em você, Elisão. Só vamos. Então vamos. Já vão conseguir tirar fácil, né? Esse Trap no M e o Trap aqui, velho. Ok. Tudo bem, tudo bem. Noc no palo, talvez. Noc no palo agora. Feito. Você, Elisão. Mofeite, Mofeite. Na saída a gente fica bem. Me curei, me curei de novo. Me quero não pujar o Trap, 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 Trap. Pera lá. Eu vou. Põe dois Kicks aqui, tá? Pusando cura. Benzaço. Tem o Roger no alvo aqui. Pode ser no Chame? Pode. Tem o alvo no heal? Pode, 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 pode. Ele despelou. Agora então, o Roger nele, o Roger nele. Bombe lá. Bom, bombe, velho. Então, o Aromaster pra poder castar mais umas coisinhas aqui, feliz da vida. Vou dar roots no warrior no palo aqui, velho. Tá, vou dar silence e palo. Tá. Consegue silence? Consegue silence? Não, pode dar uma Trap primeiro. Não? Não traps? Vou trap aqui, vou trap. Ele vai se Rex. Não? Boa, perfeito. Scape no warrior? Só dali, velho. Arrebenta. Silence, healer. Nossa, tô pro Rex, velho. Ah, eu vou debolto. Que ground, hein? Olha aí, isso, tá? Ah, ele deu, ele deu. Seu pet tá um pouquinho mal, tá? Não tem problema, tem problema. Não tem um sack do palo, beleza? Você consegue virar nesse palo aí, velho? No palo? É. Consigo. Virei, virei forte nele. Bora, bora. Muito bem, muito bem. O que o Xamon é que tá, velho? Bata o Xamon ali, ele tá na África ali. Bata no Xamon. Vou dar no Afessoal, vou dar no Afessoal. Não tem um trap no palo aqui, velho. Vamos, vamos, vamos. Rex e Min, Sunbolt junto. Pra eu sair. Eu tenho um bombe lá, tá? Sai nesse bombe. É, eu fico mal, tá? Cato, óleo, cato, óleo, cato, óleo, cato, óleo. Ah, cê deu... Nossa. Fica na pontinha, já. Fica na pontinha, aí. Fica na pontinha, ele vai jogar. Trazendo? Perfeito. Isso. Magneto, magneto. Eu tenho um trap em quatro. Cê tem dano ainda? Tenho. Tem rog, tem rog, tem rog. Vim pra trap? Tem rog? Então pode dar, pode dar. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando pro meu lanche, tá? O Warrior deu Intervening já. Aí foi, o Wall Intervening. Eu acabei não dando, tá? Eu tenho mais de games ainda. A gente tem mais um setup, velho. O palo não tem trick, a gente ganha, tá? Sim. Tá. Tem visão é você na próxima, tá? Tem pouca coisa. Tá, vai ser fade aqui, fade. Ele vai dar rap em mim, tá? Alguém quer separar o rap? Eu paro, eu paro, eu paro, eu paro, eu paro. Rod, perfeito. Eu tenho silence bombe, cara. Eu tenho silence bombe, cara. 3, 2, 1, Rod. Oi, oi, fia. Não. Cara, nem se estivesse na calma. Não, em 10, em 10 eu tenho, em 10 eu tenho. Porém, você é passando? Não, tá tranquilo, não precisa mais, tá? Eu vou pegar o ground dele. Ground, ground, pega. Rod nele, rod nele, rod nele, rod nele. Vamo. Inquietou? Tá. Beleza, beleza, beleza. Emis, não se desperte quando ficar mal, tá? Tá. Mas não tem mais, mano, velho, pra segurar. Vai ser dispassion agora. Vai ser, vai ser, vai ser. Pet tá mal, consegue o mand nele? Consegui, consigo. Você vai tomar por resto, velho. Tem escape ora aqui, escape ora. Ah, eu dei bomb healer. Eu tenho trinket sack, suavizinho. Mind game se chama. É muito dano agora, vamo? Eu fui trap, sim, 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 sim. Sua arena foi bem tranquila, cara. Não sei o que vocês acharam aí, mas foi suave. É, a gente não pode errar o cooldown. O nosso cooldown tem que ser... O que é isso? Milimétrico, né, velho? Cara, eu atravesso qualquer... Eu atravesso o cooldown. Pode pedir, pede o aromaster, cara. Tá bom? Eu vou tentar pedir. Beleza. Deixa eu pegar o turno de lá, velho. Deixa eu trap aqui, deixa eu pegar o turno. Só um bolt me, vai ter o fio depois, Elisão. Fica vivo, tá? Sai, muito dano, Saman, velho. Muito dano. Pope nesse global. Feige. Boa. Aí, o cara, o tubo foi turbado. O tubo foi turbado. O cara não tem intervínio na barra, né, velho? É isso aí que acontece, o óleo não precisa intervínio. Cancelado. Esse sec... A gente tem muita setup pra... A gente tem muita coisa pra parar ele. Vou dar sai nesse bomb já, ó. Vai, vai. Tô chegando pro palo. Já te dei o... O burst aí. O burst aí, né? Cuidado, Elisão, é você, tá? Gente. Beleza, beleza. Seve com ele. Big Heels. Boa, perfeito. Nossa, tem muito dano, velho. Big Heels. Nossa, é a bolha desse cara. É a bolha dele. É a bolha dele. É a bolha dele. O Warrier também, hein. O Warrierzão ficou pra trás, hein. É, batendo o Warrier. Batendo o Warrier. Parry? Segue. Morre True. Morre True, Parry. Aí, rapaz. Aí, girou tanto que ficou tonto. 100% de vida. Aí, tá safe, Elidary. Tá certo, tem 100% aí, tá vivo. Começa. É mago ou hatch? Mago. Magão, né? Freedom, já é você aí, né? O Pala tá no meio de nós dois. Belly tá ali junto. Hatch é rala, corre daí. Eu vou dar trap nele aqui, por favor. Eu tô vivo, tá, velho? Morro não. Corre longe, corre longe. Adiós, grande abraço. Esse aí é o Body Light, qualquer coisa. Big Heels em você, 3, 2, 1. Muito dano no meio, Júlio. Muito dano no meio. Big Heels. Xemio Hill. Eu falo também. Sai nesse bomb no leader. Ok, beleza. Tem um que quer bater no palo, Júlio? Quero. Isso foi bom, me esquece. Quer? Então vamos. Rodin ele, rodin ele. Segue em você, você vai se super bem. Eu vou te espalhar nesse ofensivo. Tá vivaço, vivaço, vivaço. Ele quitou a arena, eu acho. Quitou? Beleza. Bacana, gameplay da hora. Gameplay da hora, cara. A Shenhalo deu errado. A Shenhalo deu errado. A Match F4. Pô, desse esse jogo tá muito difícil. Bambora, agora não. Elemental... Tem vários pontos positivos. O catch-up, o gear PVP, o vendor. Muita coisa boa, entendeu? Melhorou bastante. Mas o PVP tá bom, não tá. Ele melhorou em cima de uma coisa que nem era pra ter tirado. né? Com o mês de comércio. É verdade. É. Tem uma roda no carro. Vai, vai, vai. Big Heels. Fim interrompido. Tô no Warp, porque Warp tá de Battle. Silence no Healer, Warp tá de Battle. Ainda tá, ainda tá um pouquinho. Tá, beleza. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Big Heels. É, tá. Eu tenho rod de pala quando vocês quiserem, tá? Vou trap lá, vou trap lá, vou trap lá. Pode dar, pode dar, pode dar. Rod de pala tá na monta, 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 entregue. Batendo forte nele, vou tirar a bolha. Nossa, vai ser a bolha agora, vai ser a bolha. Vai ser, tô batendo junto, cara. Lendário de frote. O Warp deu... Beleza, o Warp tá no Battle Instance, tá, gente? Eu tô no Warp. Você vai ter Freedom? Tem agora, tá na monta, tá na monta. Tem duas cargas, tá? Próximo também tá, é sua. Foi sec, tô no Warp, tô no Warp. Uh, Scatter, tá. Quebrei Scatter. Nossa, o Warp tá macio, velho. Bati uns 7k nele. Vou pro Grip. Perfeito. O cara nem sabe onde tá. Siles no Healer. Siles bomb agora, tá? Siles bomb. Rog hatch, vamo. Tira a bolha. Vou dar track logo, tá? Mata ele ali. Tô gerando roda, daqui a pouco eu tenho. Ligris em você, passando. Vivaço. Daqui a pouco você vai dar o Freedom. Tá, vou ter todo o meu dano, velho. Vai ter 60 em quanto? Ah, meu roda sai em 15, mais ou menos. Tá. Talvez em 10 aqui. Vai botar junto com ele aí. Eles tão lá ainda no meu burst, viu, velho. Tá, eu vou ter todo mundo aqui. Perda você? Tá. Abri um bop antes do... Não, não foi bop. Cuidado, tá? É, eu tenho roda daqui a pouco. Vai ser meu sec. Meu sec e meu roda não pala depois. Deve bomb Healer. Deve bomb Healer. Tá, beleza, perfeito. Foi a bolha do Heal? Será que vai ter uma bolha? Tá. Vou dar Sirense agora. Sirense. Bora. Mind Game, pode ser? Pode, 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 pode. Pode, pode, pode. Ai, ok. Vambora, vambora. Vambora. Bate, bate. Martelo da Ira. É isso, hein. Elesão finalizou. Bueno. Cara, eu senti que a gente dominou essa arena, hein. Foi muito bom. Pois é. Dominamos, velho. Tá, vou dar bomb lá nele. Vambora, elesão. Bomb, bomb Healer. Escapa agora. Ele trincou o scatter, velho. Tô batendo esse water, cara. O cara tá muito difícil de mim, velho. Tô não parado, velho. Tô não parado, tô não parado. Tô não parado. Tô não parado. Tô não parado. É isso aí. Que isso? Os caras morreram mal súbito, velho. Deitaram os dois ali, ó. Morri. Socorro. Aí parou. Parou o coração dos dois, velho. Muito bom. Não precisa balancear tudo de uma vez. Mas balanceia algo toda semana. Dá um nef em Oreo. Vê como é que fica. Se vê que o Horat ficou muito fraco, bufa alguma coisa de novo. Entendeu? É. Eles não têm liberdade, parece mais. Parece que os caras, tipo, tem vergonha de mudar as coisas, velho, do jogo. É verdade. Gente, essa compa aqui vai ser embaçada. Lembrando que o Pala, quando ele usa o cavalinho ali, ele não leva controle nenhum, né? Então... E ele fica imune contra... É, cara. Nossa senhora. Ele vai ter uma janela aí de... É... A cada... Ai, rapaz. É isso. Bom, vai ser difícil controlar o Pala. Eu não sei nem quem mata, gente. Eu tenho sentido. É, eu tô rodando... Cara, a gente vai tentar dar CC no Pala, e vai matar o Xamã, tá bom? Por quê? Onde que tava que colocar CC? Rapidão, velho. Mais rápido possível. Bem rápido. Lembrar que eles não têm dispel. Então isso ajuda muito a gente. O que vocês usarem... Mata o Xamã e me roja nele, tá? Ó, eu vou dar esse trejo no Xamã. Nossa, eu tenho um monte do Nexamã, ele vai ficar aí. Eu paro o Pala. Eu rojo o Pala, rojo o Pala, rojo o Pala. Ah, não entrou. Já botou um Reflect em mim. Beleza. Vamos dar o Xamã. Cuidado, Elisão. Vamos lá. Shadow liga o Burst. Tá. Pujando o Shadow aqui, pujando o Shadow. Pode disparar nós três aqui, velho. Eu tirei, tirei tudo. Fade. Eu vou dar escape no Shadow, tá? Quando acabar o Q. Tá. Tá ok. Tome Keeper. Seca em mim, seca em mim. Perfeito, perfeito. Muito bom. Parei. Parei, laço. É, eles tão batendo Pala aqui, talvez. Tome Pala. Chegando, Elisão. Big Heels aqui em vocês, dois. Ah, levei Stool. Cuidado. Não jogo, não jogo, não jogo. Cuidado, Elisão. Cuidado, Elisão. Beleza. Eu tenho o Fear aqui no Pala. O Pala só fica de longe, eu não jogo. Ah, ele puxou o cavalo. Cuidado, Elisão. Cuidado, tá? Vem pra mim, por favor. Onde é esse o seu? Beleza. Seca em? Ah, eu trinquei, tá? Sines Rex. Ok, ok. Eu tenho o Roger Elemental, velho. Pode ser? Foi Sec. Jogue em mim se quiser, que não tenha DR, tá? Direto. Sempre. Vamo tentar rodar bastante atenção neles, que eles não tem spell. Seu ponto fraco. Eu consigo. Pegou. Tô laço, tô laço. Parei o Pala mesmo, tá? Boa, boa. Tem o Trap depois do Pala. Perfeito, é isso. Só vai. Trap lá, Trap lá. Trap lá, Trap lá. Trap lá, Trap lá. Trinquetou? Beleza. Tá indo desse Rex aqui. Foi o Wallzinho do Shaman. Vai ser o Roger Trap. Spell no State. Daqui 30 segundos o Shaman morre, tá? Daqui 30 segundos o Shaman morre, tá? Daqui 30 segundos o Shaman morre. Deixa só a gente alinhar o Roger Trap, então. Beleza? Tá, Denisão. Você tá um pouquinho mal aí. Feito. Beleza, perfeito. Pode vir no Tau pra gente ficar no Grau. O Shaman morre daqui a pouco. Tá, eu tenho Roger em 8. Tá. Eu tenho Trap já, tá? Beleza. É... Tentar tirar um Ground, né? Vou avançar ali e ver se eu tiro alguma coisa. Tô avançando só pra tentar beitar. Tá, eu tenho muito dano aqui, velho. Vamo lá. Saindo desse Roger, cara. Eu não quero trinquetar ainda. Tá lá, eles tão fugindo. Sim, sim, sim. Eu vou dar um dano no Shaman aqui, velho. Bora, 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 bora. É agora, agora. Tô avançando, tô avançando. Só da área, só da área. Roger no Shaman. Morreu, morreu. Roger no Palo aqui de quebra. É isso. Cara, gostoso usar essa Compequinha. Sim, eu tô usando o Dispel em área. Eu tenho que dar barra espírita aqui, velho. Desculpa, mas eu tenho que dar barra espírita. Mas que isso? Não, tem que dar, velho. Não, tem que dar. O cara joga de Palaprot, velho. Desculpa, mas tem que dar. Não dá pra respeitar isso, velho. Essa feira acaba a brincadeira dos caras. Dispel em área contra elemental é muito bom, tá? Já fica a dica, porque... É, eu tô usando muito. Enquanto o Priest também, nessa Compe em específico, cara, você dissipa a pressão dos caras inteira. Tá tirando os nossos três o tempo inteiro. Coisa boa. Deixa eu me preparar aqui pra não dar fora do seu time. Geraldo não morra. Tentarei, cara. Me melhorar pra não falecer. Tô aberto pra você, tá indo. Só pra os caras... Eu já tá entendo. Fade. É o seu Fade. Tá. Eu tô no Mage, viu? Eu tô no Mage, viu? Ok, vambora. Eu tô chegando no Mage também. Roger nele agora. Pera, Roger, Roger, Roger. Sextame. Tentando Sextame. Ai, nossa. Eu dei meu Sextame aí. My bad. Vai ter botão errado. Ok, tá bom. Tô vivo. Ah, beleza. MC. Cuidado, Lidario. Tô um pouquinho longe de você. Tem um monte de botão aí, Geraldo. Tem que contar alguma coisa, não fala? É... Não tem. Tá girando. Tô debendo. Tô na posição ruim, gente. Tô tentando reposicionar. Lidario, eu não consigo te curar daí, cara. Deixando no Heels. Tá. MC. Tirei o MC. Perfeita. Bombe Heel. Bomb Heel. Tirei o MC. Vamo, vamo, vamo. Tem algo no Heel ainda? Já foi? Não. Ele usou o Alter Time. Não para Só reposicionei Está tentando em você girar Sou eu, bem provavelmente Estou virando Estou do seu lado Se vocês forem bater em mim Despecha Estou vivo Repõe em mim Jogos mentais Eu tenho roide A gente tem dano Eu tenho dano Dois segundos Cuidado Lidari Cuidado só um pouquinho Você meio que morre Beleza Pegando o roide no mago Aqui agora Ele deu o MC Deu bom Deu bom Seque Trinket sec Estou virando no palio Não estou jogando Não tenho sec Eu paro Ele derriu Eu posso ter morrido Vou usar minha bolha Ai Ok, beleza Tudo bem Eu dei cálculo Eu posso ter morrido Eu achei que você ia morrer Não, está tudo bem Tudo bem Consegue esperar o altertime É uma coisa? Tirando o altertime dele Não, ele correu lá fundo MC Prit ficou pra trás Prit ficou pra trás Vamos pegar o magão Eu tenho roide pronto É só falar o nome O cara não tem Ele só tem dispassion Na real Aqui Sai nesse healer Tem divinitar E bomb Sai no setup No iridari Talvez Alguma coisa Eu não sei Vou dar dispel Eles estão lá no setup nosso Eles estão meio desesperados Agora é Ele se passar o pole pro Jirai Tirei o pole Pronto É roide em mim Setup em mim Você tem dispassion Qualquer coisa, tá? Pode ser? Sim Beleza Vamos deixar o poste do outro De virar Tem um trap lá Tem um trap lá Você não viu? Que? Meu Deus Tá, eu tenho roide pro Eu tenho roide daqui a pouco, tá? Por isso Tirei esse MC Eu vou dar MC no healer Tá, eu tenho muito dano major Eu vou dar trap no healer Trap healer Tá, tá, tá Tá, meu roide mago Tô chegando Rod de mago Rod de mago Rod de mago Só vamos, só vamos Nossa, ele foi pra você Ele, Dary Gostou de ti Foi, foi 4 eyes Eu não tiro isso Eu não vou quicar MC não, tá? Eu não vou quicar não A gente vai ficar tudo bugado de MC Posiciona Eu não tô sabendo nem onde vocês estão Mas Passando cura É, pole em mim Meu pé tá no rim, tá? Me deu kick in hole E eu tenho o dispatch Você tá vivo Vai ser, vai ser Já tô vivo É o competition dele Eu tô no special Eu tô indo aí atrás do pilar Beleza Eu vou te dar um dispel Assim que eu tiver o range Sai em sumir Desenho de leve Desarme Eu vou bater aqui Um pouquinho Três segundos Tamo super bem Vambora Tamo preparado Tem roide Tem roide pronto Vou dar roide no main Sim, assim que mandar Agora, agora, agora Chegando O roide de mago agora Dispelou ele Dary um segundo Próximo global Dispel Vambora Big damage Esse cara morre aqui Véio Matelo da ira Matou Big damage Deu ovinho ali Deu sec novo Ou não, não Foi errado Ele errou, ele errou Nossa, ainda Tudo bem Levei esse pole É isso Eu não vou me relax Tá Feito, perfeito Perfeito Eu não sei lá, não falo Eu tô me mandando aqui Eu tenho bombe daqui a pouco Eu tenho roide daqui a pouco Aguenta aí Eu não tenho bolha, tá Eu sou um bom alto Talvez Sai em cima Bomb healer full Bomb healer full Só mato o mage Tá morto Matelo da ira Matelo da ira Vano Pode nele aqui Ok É isso Bug no MC Por seis meses Eu acho que isso aqui É um feature do MC, né Na verdade É intencional É intencional Game mechanics Não consegue arrumar isso, né Cara Faz tipo seis meses já Não consegue Bom, esse foi o nosso vídeo Agradeço a você que assistiu até aqui Se gostou do conteúdo Deixa o seu joinha, por favor Se inscreve no canal E lembra de assistir a gente também Lá no twitch.tv Barra PVP Lab Um grande abraço